E Deus levanta a Síria, para aflingir o povo E aí a Bíblia diz que, Deus fala assim para aquele povo, olha Ainda que o teu povo seja como a areia do mar Alguns vão se arrepender e se converter Porque muitos já estavam calexados com aquele negócio de culto pagão Idolatria, as coisas fáceis Servindo a reis corruptos, a homens corruptos Mas ainda tinha alguém Embora estava nas tribos, nas dez tribos do norte, que não adorava mais A Bíblia diz no versículo 24 Mas não temas quem habita em Sião E Sião depois da morte de Davi, ficou conhecida também como Jerusalém Onde ficava o templo de Salomão Então entenda, embora tinha muita gente corrupta O pastor, embora tinha muita gente por aí Distorcendo a lei, para bater no povo Para fazer o povo pecar, para fazer o povo errar Ainda tinha remanescente que ia adorar no templo Ainda tinha remanescente que ia adorar em Sião Ainda tinha meia dúzia de crente talvez Mas que não arredaram o pé Que ficaram em Sião Oh glória, Deus está dizendo para alguém aqui Não saia de Sião Ah pregador, mas a luta está batendo Fica em Sião Ah pregador, mas a luta bateu na minha casa Bateu na minha família Mas permaneça em Sião Porque no meio dessa luta No meio dessa dor No meio dessa aflição Deus tem um propósito contigo 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 Deus tem um propósito contigo